Eu estava comentando aqui com o Coelho, fazendo uma comparação de dois cenários, como estávamos em 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2011 e como estamos agora. A quantidade de filiados que cada entidade tinha, a tecnologia limitada, sem zap-zap, porque nós estávamos comentando aqui, nós já tivemos muito mais participantes nas nossas mobilizações, tanto da Polícia Civil, representada pelo Sindipol, quanto da Polícia Militar, representada pelas entidades da Polícia Militar, que são associações sindicais, podemos assim dizer. São como se fossem sindicatos. E de lá para cá, tem coisas que são culpa do governo, mas tem coisas que são culpa nossa mesmo. A fragmentação que muitos de nós cisma, igual Igreja Evangélica, com todo o respeito aos meus irmãos protestantes, briguei com o pastor, vou fundar outra igreja, vou fundar outra associação, vou fundar outro sindicato, para fortalecer. Fortalece nada, gente. Fortalece nada. Quem divide, não fortalece. Quem comunga, fortalece. Quem compartilha, fortalece. É lamentável, estava comentando com o coelho aqui, alguns companheiros que têm o dispaulterio de nem ser filiado, fica ligando, fica fazendo zap-zab, olha a desfilia da associação, desfilia do sindicato, esse coelho administra mal, esse Denilson que administra mal, mas não vê que essa postura enfraquece a categoria. Essa postura está sendo observada pelo nosso adversário de plantão. E o nosso adversário de plantão é o governo, que é composto de muitos interesses corporativos. O governo vê esse número aqui, diferente daquele do final do ano, né, Rodrigues? Nós colocamos 20 mil pessoas na rua e estavam monitorando Brasília para a derrubada do 257 e o companheiro Gonzaga fazendo linha direta em tempo real, mostrando aos deputados federais olha o que está acontecendo em Minas, quantidade de gente que está na rua, olha o que está acontecendo em São Paulo, olha o que está acontecendo na Bahia. E os deputados afinaram e derrubaram o 257. O 257, só para quem esqueceu, é aquele que congelava o nosso salário 20 anos. 20 anos sem promoção, 20 anos sem progressão, 20 anos sem reajuste. nós conseguimos derrubar. De lá para cá, o governo está quebrando as entidades sindicais, está proibindo imposto sindical, está atrasando salário, não está pagando consignado para os bancos e o banco não empresta mais para servidor público, porque o governo do Estado está dando calote nos bancos também. Então, companheirado, polícia tem que ser inteligente. Pode até não gostar da cara do negão, pode até não gostar da cara de índio do meu irmão aqui, mas nós estamos em liderança e estamos na frente e precisamos ter voz de comando e a voz de comando tem que ser acompanhada. Tem que ser acompanhada. Colocaram um acampamento ano passado na porta do governador. Aí chegaram para eles, Rodrigues, e perguntaram quem está com vocês? Estamos por nossa conta. O que aconteceu? Retirado na tora o acampamento. Hoje é diferente. Quem está com vocês é o Cindy Paul. Então espera aí que nós vamos conversar. Podemos não valer muito na cabeça de algumas pessoas, mas ainda podemos fazer um bom barulho. Podemos fazer uma boa mexida no tabuleiro, nessas pedras desse tabuleiro. E aí vai um recado para quem está achando que está tudo resolvido, Rodrigues. viu meu companheiro por ele. Viu meu companheiro Bahia. Cadê o Bahia? Companheiro Alexandre. Não tem nada resolvido para a Polícia Civil. Não tem nada palavrado com a Polícia Civil. Não tem nada acordado com a Polícia Civil. Os nossos excedentes ainda não foram nomeados. Ainda não temos edital do concurso de delegado. Ainda não temos edital do concurso de Escrivão. Ainda não temos nenhuma delegacia modelo inaugurada. Ainda não temos nenhum tablet nas nossas viaturas. Ainda não temos reajuste de salário negociado. Ainda não temos o projeto da equiparação com perito aprovado. e ainda não temos unidade. Não temos unidade única nas entidades sindicais. Se fossem sindicatos únicos, se fossem associação única, poderíamos. Mas precisamos ainda construir, precisamos ainda consolidar. Porque parece que está tudo resolvido e de dentro de casa não vamos resolver e o governador vai atender. não é só na rua. E para quem ainda esqueceu, de abril para cá não se pode fazer greve. Portanto, é movimento pontual como esse aqui, guerreiro. Portanto, é investimento das associações, dos sindicatos para bancar isso aqui, guerreiros. É que vai ajudar a pressionar. É coração na justiça bancada pelo jurídico das entidades que eu sei que nós estamos colocando e algumas estamos ganhando, é que vai fazer essas coisas mudar. É participando de forma exaustiva de mesas de negociação. É um abrindo mão aqui, outro abrindo mão ali, mas todos juntos é que a gente é capaz de conseguir alguma coisa. Essa historinha de fragmentar, porque tem onze associações da Polícia Civil. Vou levantar a malquice de pão presente. Qual outra que está aqui presente? E a convocação foi para todos. Um convite gentil dos meus amigos da Polícia Militar é para todos. Dia 28 era para estar lotado aqui também, porque a convocação foi para todos. Mas, depois, não reclame do deputado. Não reclame do deputado, porque esse aqui é guerreiro, está batalhando. não reclame do presidente da associação, do presidente do sindicato, porque nós só estamos na frente, fazendo a nossa parte. A maioria aqui já aposentou, e por falar em aposentadoria, também não tem nada garantido da paridade e da integralidade. Não ganhamos nada ainda, só ganhamos o arquivamento de um processo viciado, o novo processo todinho saneado, com as intimações do governador, com as intimações do secretário de presidente de gestão, com todos os avais da GE, está vindo aí, igual a locomotiva, no mês que vem, para ser votado. Tem uma audiência pública aqui nessa casa, e essa audiência tem que estar lotada, falei isso na mesa de negociação do conselho espelhão da polícia, teve conselheiro que achou que não era interessante a categoria estar aqui, viu, guerreiro, você sabe disso, eu falei, tem que vir, tem que estar lotado essa audiência pública, porque é só assim que a gente mostra a nossa força, tem que vir gente até do hospital, quem está internado, pede uma alta de dois dias e vem para cá, porque é assim que a gente vai mostrar a nossa indignação com o governo, ou melhor, com o desgoverno, o homem, eu aprendi com meu pai, não é obrigado a prometer, mas se prometer, tem que cumprir, mesmo que tome prejuízo, tem que cumprir, porque nós estamos cumprindo a nossa parte, estamos cumprindo a nossa parte, cadê o Rodrigues, teve gente que falou assim, Benilson Martins está brigado com Rodrigues, entoce o bigode os dois juntos, não vai estar lá no caminhão, que ele é o inimigo número um da polícia militar, esses intrigueiros de plantão, vá dormir e chorar na cama, que é um lugar bem quente e confortável, nós estamos juntos e misturados, tá bom companheirada, vamos estar aqui dia 19 em peso, vou mandar um recado para o zap zap, ponha mais carga, ponha mais carga na bateria, para mandar muito zap zap, para convocar para cá, é para defender seu salário, defender sua aposentadoria, defender sua integralidade, defender respeito, respeito a sua condição, eu estou vendo alguns companheiros, chefe, que já foi chefe de polícia, abrindo o bocão e falando que está estarrecida de ver que quem deveria defender a corporação não está fazendo nada, cadê? Por que que não vem aqui? Por que que não vem aqui? E fala, o que que fez? quando era chefe de polícia para defender a categoria? Eu não estou vendo aqui, que aqui que é o lugar da reclamação, aqui que é tribuna livre, aqui que a gente mostra de que material a gente é feito e a coragem que tem para falar e desafiar. É muito simples e confortável colocar uma porcaria de uma câmera na frente e xingar Deus e o mundo. Fulano não faz isso, fulano não faz aquilo, mas vem aqui e faça a sua parte. Esteja o presente, porque se não é muito fácil desmobilizar a categoria para estar aqui de forma casuística em ano eleitoral, pré-eleitoral, quando estão sentados, Vandão, na cadeira do conforto, permitem cassação de aposentadoria de colega quando o processo chega na mão para votar e envia para o governador. Quando estão na cadeira de conforto, não vem na passeata porque não pode pôr a cara, eu sou governo, eu não posso, eu fui escolhido. Nós sempre estivemos aqui e vamos continuar lutando pela categoria que a gente acredita, vestindo a camisa, sem partido, polícia não tem partido, polícia tem meta, e a meta é valorizar o salário, a meta é prêmio bandido, é decana e dar segurança para a população. É para isso que estamos aqui. Obrigado, Cleio.